Oi, pessoal! Hoje eu vou ensinar pra você como é que eu faço essa barrinha. Essa eu fiz no gorro, né? Você pode fazer ela em meia, acabamento de meia, em punho de blusa, de manga, tá? Então, vamos para o passo a passo. Eu vou fazer na minha luva, tá? Que eu já fiz na outra, e agora eu vou complementar fazendo nessa aqui. É aconselhável que você use uma agulha mais grossa. Por exemplo, se você usar a agulha número 5 aqui, você usa a número 6, por exemplo, né? Quando você termina o seu trabalho, aqui é porque eu vou mudar de cor. Mas, quando você termina o seu trabalho que você tá fazendo, você pode continuar com a mesma linha ou lã. Então, eu dei um nozinho, depois eu faço acabamento. E aí, eu vou precisar fazer 9 correntinhas, porque eu já fiz 9 correntinhas na outra luva, tá? E você faz a quantidade de correntinhas que você for precisar pra largura da barrinha. Então, eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Eu esqueço essa daqui, pego as duas, as duas abinhas daqui, ó, e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou pra próxima correntinha, ó, que é essa daqui. Vou pegar as duas abinhas da corrente. E faço um ponto baixíssimo. Na próxima, do mesmo jeito, então, eu vou fazer até o fim das correntinhas, né? Ela fica como se fosse um cordãozinho, ó, no início. Pronto, agora nós vamos observar a carreirinha de correntinhas aqui, ó. Pra gente não errar, tá? Não, é aqui. Essa carreirinha de correntinha. E aí, ó, nós vamos... Pular sempre um espaço. Pode ser qualquer tipo de ponto. Você vai ter que pular um espacinho daqui. Senão, não vai dar elasticidade aqui, tá? Então, nós vamos pra cá, fechar com um ponto baixíssimo. Que ficou grande, mas eu tô fazendo só um demonstrativo, né? A gente vira, ó. E aí, nós vamos pegar aqui, ó. Deixa eu ver se é aqui mesmo, porque a gente precisa... É. Ter cuidado, ó. É aqui mesmo. Então, vamos trabalhar pontos altos. Não. É pontos baixíssimos. É, eu aconselho fazer uma agulha mais grossa aqui, porque muita gente tem o ponto muito apertado. É o meu caso. É, eu tento fazer um pontinho folgado, mas eu não consigo. Sai um mais folgado, sai um mais apertado, e eu não consigo. Pronto, ó. Pegamos a última abinha da correntinha. Vamos fazer uma correntinha e vamos virar, ó. Virar assim, vamos esquecer essa correntinha e vamos pra cá. Trabalhar novamente pontos baixíssimos. Só uma abinha, ó. A gente pensa que vai dar tudo errado, porque ela fica assim, mas não vai dar errado não, tá? No final vai ficar maravilhosa essa abinha. Que abinha, o que? Barrinha. Aqui, é só daqui, ó. Viramos, porque nós começamos aqui, né? Vamos pular esse pontinho e vamos pra esse fazer um ponto baixíssimo. Aqui também não é bom apertar muito, tá? O ponto. Aqui a gente não faz correntinha. É, nós estamos nessa correntinha aqui, agora nós vamos pra essa, ó. Fazer pontos. Baixíssimo, novamente. Gente, eu tô fazendo até aqui, porque eu vou mostrar como é que nós vamos pegar a última correntinha, porque ela fica escondida, tá? Então, você faz assim, ó. Ela fica bem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Pronto, essa correntinha. Ela costuma sempre ficar escondidinha. Aí, você coloca a agulha e você encontra ela. Eu vou dar continuidade no meu e volto já pra gente finalizar aqui, tá? Gente, eu tô chegando aqui no finalzinho, ó. Eu finalizei ela aqui, vou pular essa e vou bem pra cá, pra onde a gente começou, certo? E vamos fazer isso. Vamos virar e vamos fazer novamente, olha, eu deixo essa correntinha em todos os lugares. Eu deixei essa correntinha e fui pra essa. Assim, ó. Pronto. Eu finalizei aqui. Bem aqui, a gente finalizou. Isso é só um demonstrativo. Não é um trabalho perfeitinho que eu tô fazendo, tá? Mas ele ficou assim, ó. Olha como é que fica. Bom, eu achei maravilhosa. Eu espero que você goste também, olha. Eu falei que a gente pensava que não ia dar certo, né? Mas no final dá. Agora, nós vamos fechar aqui. Nós vamos pegar, olha, essas... Essas abinhas da correntinha aqui, ó. Certo? E aí, eu vou virar. E aí, eu vou virar, porque eu vou fazer nas abinhas das correntinhas pontos baixos, baixíssimos também, ó. Folgados também. Na próxima abinha, ó, da correntinha. E nessa daqui. E nessa outra abinha. E nessa outra. Olha como vai ficando. Vamos dar continuidade aqui. Aqui, a gente pega assim e assim, ó. O outro pontinho aqui é... Esse aqui, ó. Deixa eu pegar aqui pra você ver. É que a agulha... Tá muito grossa, né? Você pode fazer também com uma agulha de tapeceiro. Ó. Mas tem que fazer... Mas tem que fazer... Eu gosto com a agulha, porque aí eu sei qual abinha que eu vou pegar. E aí, a meia estreitinha aqui, né? E aí, você dá o último pontinho aqui, ó. A gente corta... Vira do outro lado, né? Pra puxar... Não vou virar tudo. Pra puxar essa partezinha daqui, ó. E aí, a gente vai guardar por aqui, essa partezinha, tá? Mais ou menos assim, como eu tô fazendo. Aí, você faz a sua maneira, porque eu não quero prolongar tanto o vídeo. Então, pessoal, a minha luva ficou assim, ó. Olha como ficou, que bonitinha. Eu espero que vocês tenham gostado e até em breve com novidades.